Mas esse é o Léo no beat, o terror de Alaporte A pedido do Léo no beat Senta capunda, 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 capunda Vem, 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 sentando na brinca que faz re, vem Tome a boca, deixa ele molhar, vai deixando o cacete babar Faz isso aí, é bom pra você, tu vai subir e depois vai descer Na cabalgada então vem água bruta, te mostrou que a garganta profunda O adulto tá com cara de puta Fica de pato, fica de pato, fica de pato Eu tô botando, eu tô botando, eu tô botando Vamos ganhar pela viela e marca bem de cantinho Que não vai passar ninguém, vai se tendo no escuro Vai com a bruquinha devagar, nunca no timbote papaga Garota só toma cuidado pra você não arranhar Vai com a bruquinha devagar, nunca no timbote papaga Garota só toma cuidado pra você não arranhar Sinto que tua xéria capisca e que você se excita Quando o pé troca na pista Roda no bailão e tu sai torta De tanto leva piroca, saia nos menor da vir O DJ não brinca, com máscara não brinca Emposta nas piranha roçando o pentão de trinta O DJ não brinca, com máscara não brinca Emposta nas piranha roçando o pentão de trinta Mas esse é o Léo no beat, o terror de alaboras A pedido do Léo no beat Esse é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão Mandelão